A CIDADE NO BRASIL 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 mas o problema é o atentado do Ida no estado de direito democrático do Ida, sem conhecer fora, na vertente política da etnia, polícia ou autoridade sobre caixas e da senhora, enquanto a gente se pretende que tem um carinho legal, a doação, então saímos e nos passaram a do dia que lhe entregamos o senhor na Farla, ali o senhor na Farla, comunica a polícia, a polícia vai, cá lhe matia, senhor na Farla, e que tinha aquela vaga, e que lá iros malo, ou eu vou lembrar que a daquela velha, a minha na senhora, a velha tá, a velha tá, tá a maia, tá a lãngue, tá com nós, um bar, e tem a estar, eu diria que não é bem, a presidência foi a polícia, o comandante de polícia, e, periódicamente, sem a informou a presidência do Ida, lá ou no sábado, no sábado. Nós o convite em primeiro, porque ainda é uma oportunidade do Ida em vez de preparar a fazer tudo e que sai, que tem que ter mais o que fazer e que não sabe, que tem que reconhecer que tem uma sala, e ali vou voltar a ser um contacto a nossa adolescência, contacto com a polícia, e tem direito do Maruco, a segurança de um interesse, e respeito a mal à desfalque, respeito a mal à desfalque das sindicat, como a polícia, e bem-vindo. E porto, aqui é que não vá mais, e bem-vindo, a sua senhora vai-te bem. A procura da velha para a depuridura da Instituição do Estado, a instituição está, o Parlamento, órgãos soberanos estão com a ordem de soberano, a resolução possui, a resolução possui o Parlamento, a resolução é a forção. Também é o governo de nós, a Belené, o governo de A, 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 Lá, tem o convém. Né bem, a propriedadeira, 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 o Parlamento Nacional, o governo alternado. Né bem. A propriedadeira, ao Fiat que temos, o Sr. Procurador-Geral, Não, 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 não. de ver independentes a interferência e intervenção nos mudanças.